Quando o Kuka assumiu o Atlético lá em 2011, 2013, que foi talvez o início dessa era tão vencedora do técnico Kuka, que antigamente era um profissional marcado muito mais pelo quase chegar lá, mas acabar morrendo na praia, algo foi fundamental para a construção dessa versão tão vencedora do Atlético, essa versão histórica do Atlético, de Jô, Tardelli, Ronaldinho, Bernard, Vitor, Hever, Leonardo Silva, enfim, que foi o fator casa, tanto que surgiu o lema caiu no orto, tá morto, que era basicamente impossível você vencer o Atlético Mineiro dentro do estádio Independência. Teve um time que conseguiu na despedida do Bernard, vocês lembram quem foi? Mas enfim, era realmente muito difícil bater o Atlético Mineiro jogando no Independência, jogando em Minas Gerais, porque se criou um contexto, se criou uma narrativa ali muito forte, que é essa, que ninguém vence o Atlético Mineiro dentro do estádio Independência. Isso, todo mundo comprou essa ideia aí, assim. A diretoria do Galo comprou, os jogadores do Galo compraram, a torcida do Galo comprou, o treinador Kuka comprou. E assim, foi fundamental, tanto que naquela campanha da Libertadores, por exemplo, o Galo perdia fora de casa e virava em casa, perdia fora de casa e virava em casa. Virou tanto contra o Tijuana naquele pênalti histórico do Riásco, quanto no jogo contra o New World Boys também, na semifinal da Libertadores, o Nils com o Timasso, jogando no estádio Independência. E fica, assim, o desejo que o Kuka, de alguma maneira, ele consiga também, a partir do seu trabalho, fortalecer algo, o que eu não vou falar que está estremecido, porque eu acho que falar que a Baixada perdeu força não é por aí. A Baixada sempre vai ser um estádio muito forte. A Arena da Baixada sempre vai ser um fator casa muito forte. Mas eu acho que tem algo ali de... Ano passado a gente sentiu uma diferença, por exemplo, no excesso de empates que o Atlético teve em casa. Numa sequência ali contra Fluminense, contra Cruzeiro, contra Atlético Mineiro. Era, assim, acolhente ver o Atlético ter tantos tropeços dentro da Arena da Baixada, que deveria ser um fator casa que botasse o Atlético num patamar de disputa diferente. Quem pisasse na Arena era para sentir receio. Quem pisasse na Arena era para sentir medo de enfrentar o Atlético. Porque o comportamento do Atlético na Arena da Baixada era um comportamento tão intenso, tão elétrico, tão, assim, que espantava o adversário. É o famoso tão-tão, né? Tão-tanta coisa que a gente não consegue nem definir. E o adversário acabava ficando acurralado, o adversário acabava ficando, assim, amedrontado. E eu acho que é esse o espírito da Baixada que a gente tem que recuperar. Eu não sei se é diminuindo o valor dos ingressos, fazendo um plano de sócio-torcedor mais acessível, mas eu acho que agora, com a chegada de um treinador que já conseguiu fazer isso em outros clubes, talvez a gente veja essa Arena voltando. Acho que é uma construção, acho que não vai ser do dia para a noite, mas o torcedor tem que se sentir confiante de sair da sua casa e ir para a Arena da Baixada e saber que o Atlético vai impor o ritmo dele. Tem que se sentir confiante de sair da sua casa e ir para a Arena da Baixada e saber que o adversário não vai se sentir confortável. Que o Atlético vai agredir, 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 agredir até conseguir a vitória. E a partir do momento que consegue a vitória, já pensa no próximo jogo, já pensa no próximo adversário e já pensa como vai ter esse comportamento agressivo. E quando eu digo agressivo, não é violento. Agressivo é agressivo na marcação, agressivo na hora de atacar, agressivo na hora de diminuir o espaço. Agressivo para não deixar o adversário jogar. Ninguém tem que se sentir confortável na Arena da Baixada. A Arena da Baixada tem que ser um território hostil e o jogo do Atlético tem que ser hostil também para combinar com o território. Sabe o time do Atlético que tinha um jogo extremamente hostil na Arena da Baixada? Na minha visão, pelo menos, o time de 2005. O time de 2005 estava longe de ser o melhor time do mundo, mas naquela Libertadores ele se comportava de maneira tão segura, que eu acho que é uma característica também de grandes times, ser um time seguro, ser um time que confia muito ali em si, e um time que não dava oportunidade para o adversário, que o Atlético, que pouca gente sonhava que chegaria numa final de Libertadores com aquele elenco, principalmente depois das saídas ali de 2004, que foram saídas extremamente significativas, o time foi evoluindo, o time foi crescendo. E a torcida do Atlético, ela sabe, ela lembra com carinho desses momentos até hoje, cara. Aqui no canal, não é raro de ver o torcedor falando, cara, saudade da Arena Antiga, saudade da Arena Antiga, saudade da Arena Antiga. E assim, eu acho que a gente viveu alguns momentos de Arena Antiga com o Thiago Nunes. Com o Thiago Nunes a gente teve ali um espírito muito forte. Aí era a narrativa do time de guerra, aí era a narrativa do time que, enfim, era vertical o tempo inteiro, era agressivo o tempo inteiro, que ia atacar, que ia acurralar o adversário, que o adversário se saísse, ele saberia que ele ia ser agredido nas costas. Então, assim, é um sentimento ali de um atlético que viveu isso recentemente. E pode recuperar isso, e deve recuperar isso. Sabe, eu acho que a Arena da Baixada, inflamada, Arena da Baixada, caldeirão, Arena da Baixada pegando fogo, assim, elétrica, é um contexto em que, cara, o elenco bilionário do Flamengo sofre lá dentro. Lembrando, o Flamengo sofreu ano passado na Copa do Brasil. Isso numa temporada que a gente considera que a Arena da Baixada não estava vivendo seu auge. Isso numa temporada que a gente considera que a Arena da Baixada não estava ali no seu melhor momento. Porque eu acho que também o estádio e a torcida vivem momentos específicos, né? Acho que o estádio e a torcida vivem momentos ali que o torcedor, ele sente, cara, não está como antes. Ou está faltando alguma coisa. E eu acho que isso também tem que ser passado para os jogadores. A gente faz um paralelo a um outro trabalho do nosso atual treinador, mas acho que os jogadores também têm que entender que jogar na Arena da Baixada é diferente. Que o comportamento deles na Arena da Baixada é uma demonstração de respeito ao torcedor. Então, o 100% não basta na Arena da Baixada. Ou mais ou menos não basta na Arena da Baixada. Tem que ser o 120, o 130, o 140, o 150. Ah, mas eu não estou muito motivado porque é um jogo de... É... Porra, segunda fase de Sul-Americano, irmão. Aí vai naquele... No vídeo anterior que a gente falou, como o Fernandinho disse. Como o Kuka também já deixou claro internamente. Quem não está querendo, mete o pé. Porque, assim, o Atlético, ele está numa temporada para construir um time vitorioso. E esse time, eu acho que tem totais condições técnicas de ser notabilizado como um time vitorioso. Mas para que isso aconteça, assim, você ter uma Arena da Baixada forte vai ajudar e ajudar muito. Vai ser, assim, primordial para que a gente tenha uma história sendo contada com um local bem definido. Porque isso eu aprendi na faculdade de jornalismo, né? As perguntas, elas precisam ser respondidas para você contar bem uma história. Quem? Como? Assim, e obviamente, você tem o aonde. E eu espero que esse Atlético seja um Atlético vencedor. E eu espero que esse Atlético também fique marcado por ter um fator casa muito forte. Eu estou com a camisa de um clube que eu gosto muito na Argentina, que é o River Plate. E o River, cara, em todas as suas conquistas esteve o Monumental ali do lado dele. Então eu acredito que o Atlético tenha que ter a Arena da Baixada também do lado dele. Então eu repito, Zappelli tem que saber que é diferente jogar na Arena da Baixada. O Godoy tem que saber que é diferente jogar na Arena da Baixada. Maestriani. Enfim. Porque eu acho que é a partir desses jogadores se... Esses jogadores entendendo esse recado e crescendo dentro de casa que a gente vai ver também o coletivo. Que a gente vai ver a arquibancada. Que a gente vai ver o adversário amedrontado. Porque tem vários componentes nesse roteiro que a gente desenha. Os jogadores jogando muito, o treinador com uma postura agressiva, botando o time pra frente, o torcedor vindo junto também. Então assim, não é uma história de um personagem só. Mas é uma história de um desejo só. De um feliz espalha sempre só. Isso aí eu posso garantir pra vocês. Valeu, meu pessoal. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.